Vale também a gente ressaltar, agora indo para o disco volume 2, que é o Pinga com Limão, da Banda Ativa, que a banda também tinha muito esse aspecto de banda show, né? O Neguinho Gil até hoje trabalha muito com eventos sociais, por exemplo, casamentos e tudo mais, então a versatilidade da Banda Ativa fica muito evidente desde os primeiros discos, também a seleção de repertório. Embora seja uma banda de bailão e que traz muito esse conceito de regravar no estilo bailão a música sertaneja também, tem muito essa característica de passar por todos os gêneros, todos os estilos. Então a versatilidade eu acho que é a grande marca da Banda Ativa durante seu período de atuação. Em Pinga com Limão, aqui nesse segundo disco, a gente vai já para outras músicas que fizeram bastante sucesso, como por exemplo Gata Manhosa, né? Vou te amarrar na minha cama, né? O clássico ali. Quebrando o Pau também, deixa eu ver aqui, Quebrando o Pau na Cama e O Vento Levou, foi uma música que fez bastante sucesso também desse volume 2, né? Amor Bandido é uma valsa, uma valsa sertaneja muito no estilo foto 3x4, que o Neguinho Gil e o Caetano dividem o vocal, né? Você é Tudo Que Eu Quero também é mais uma música que se destaca desse segundo disco. E aí, nessa fase aqui, a Banda Ativa, na verdade, desde o seu lançamento, ela já estava muito forte na região ali da área de Erechim e tudo mais. Tinha já uma presença muito forte. Então, nesse disco é que vem consolidar essa presença também. E aí nós vamos aqui para o volume 3, Fica Comigo, que é uma música também regravada do sertanejo, né? Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa. É um sucesso dessa época. Temos também Só Quem Ama Sabe, Estou Apaixonado, Da Boca Pra Fora, outras músicas. Aqui nesse volume 3, eu acho que especificamente a gente pode ressaltar que a Banda Ativa faz um trabalho muito forte de buscar essas referências no sertanejo especificamente, né? Então, temos também essa presença muito forte a partir daqui. Temos também, dentro desse disco, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar essa presença do Neguinho Gil, a presença também do Caetano, como uma frente de palco ali que ficou eternizada, né? Porque como eu acredito que eles eram os proprietários, inclusive da Banda Ativa, eu não consegui confirmar essa informação em lugar nenhum, mas vi no verso de um disco que os contatos de contratação também eram com eles, né? Então, acredito que seja esse caminho mesmo. Então, nesse terceiro disco, fica comigo, tem essa pegada, né? De botar, ter o pé fundo no sertanejo, né? E aí vem o...